Pedras que me atiraram, dedos que me apontaram São levantes pra tentar me deter Frases me acusaram, línguas que zombaram Tudo isso pra tentar me vencer Portas que se fecharam, planos não cumprir Sonhos que se acabaram, projetos perdidos Não podem me impedir, não vão me parar Pois quem me chamou, me capacitou Pra não desistir de lutar Eu sou assim, não existe desafios que eu não toco Não existe mal nenhum que me derrote Eu sou fruto de um projeto elaborado Eu sou assim, não existe maldição que me impeça Pois eu sei que estou debaixo da promessa Meu chamado foi selado pelo sangue de Jesus Eu sou assim, não existe maldição que me derrote Sonhos que se acabaram, projetos perdidos Não podem me impedir, não podem me impedir Não vão me apagar Pois quem me chamou, me capacitou Pra não desistir de lutar Eu sou assim, não existe desafios que eu não toco Não existe mal nenhum que me derrote Eu sou fruto de um projeto elaborado Lá na cruz Eu sou assim, não existe maldição que me impeça Pois eu sei que estou debaixo da promessa Meu chamado foi selado pelo sangue de Jesus Eu sou assim, não existe desafios que eu não toco Não existe mal nenhum que me derrote Eu sou fruto de um projeto elaborado Lá na cruz Eu sou assim, não existe mal nenhum que me impeça Pois eu sei que estou debaixo da promessa Meu chamado foi selado pelo sangue de Jesus Eu sou assim 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 Tchau, tchau.